E voltamos galera com mais uma gameplay de Lost Adalons, exatamente onde a gente parou aqui. Aqui tem uma loja antes da batalha, eu não tinha ideia, vamos ver se tem arma pra comprar. Não tem. É a mesma loja do acampamento, vamos lá galera, vamos explorar o que tem aqui. Nossa, a gente tem que invadir esse lugar aqui bem fortificado, hein? Olha essa merda galera! Caramba velho, que lugar grande! Tá bom, vamos lá, vamos começar aqui. Iniciar a batalha. Beleza, tem que fazer essa mulher bater em retirada, Senhora Esperanza. A Lady of Mora tem um mensagem para os rebeldes. As forças imperial estão em seu caminho aqui. Surreira agora e suas vidas serão perdidas. Resiste e as crôs vão fechar nos seus rebeldes. Isso não parecem um descanso vazio. O fato de que eles estão falando com a gente, significa que eles estão ficando por tempo. Isso seria mais fácil de capturar a cidade como rapidamente possível. Claro, pequenos gatos só se apresenta quando eles são descanso. Então, o que você acha que é um bom método de ataque? Como que a gente vai abrir esse portão? A gente vai tomar flechada, mano. Mas vamos lá. Pense profundamente. Acta rapidamente. Nossa, mas a gente vai tomar muita flechada dos arqueiros. Não importa o quão cuidado você esteja, tudo que precisa é um erro. Vamos lá. Copiar portão. Ah lá, um ariete. Legal, mano. Ah, entendi, mano. Então, eu fiquei meio bugado no começo, mas agora eu compreendi a batalha. Vamos lá, Eden. Copiar portão. O mais rápido possível, galera. Quanto mais rápido a gente puder quebrar o portão, melhor aqui. Não tem nem o que fazer aqui nessa luta aqui. Não tem nem o que fazer. Aqui ele vai. O cara tá high ground ali. Alcance de ataque. É, ele tá high ground. Ele não faz nada ali em cima. Será que eu consigo quebrar agora? Vai necessitar de mais dois. Tá quase quebrando o portão, galera. Muito massa. Você pode atacar alguém com arco? Acho que eu não consigo atacar ninguém. Vamos posicionar todo mundo aqui? Ah, eu consigo atacar alguém. Ah, eu consigo atacar... Não, eu não consigo atacar o portão, não. Droga, eu não consigo atacar ninguém. Vamos dar o wait com ele. Pilar de fogo, raio... Não dá pra acertar ninguém com isso aqui, mano. Bola de fogo, não acerta ninguém. É, ataquei meu aliado. Ah, ataquei o portão. O portão não perde vida. Beleza. Eu sei que o portão... Um pordão. O portão fosse perder vida, mas não perdeu vida, não. Vamos parar o boneco aqui. Vamos defender. É, vamos ter que passar o turno tomando umas flechadinhas. Ih, vamos tomar. Ah, menos dois. Não tem problema, não. Ai, esse porra, tu tem escudo, mano. Como que tu perdeu tanta vida com esse escudo na mão, cara? Vou ter que curar ele. Vamos lá, vamos arrombar o portão. Vai, portão, cai, portão. Mais um, galera. Mais um, cai, portão. A destinação não importa. É as pessoas que você está com. Não se acertar. Vai. Derruba o portão, caralho. Ae. A porta. A porta do castelo já foi destruída. Agora é a nossa chance. Todos, charge. O que você está fazendo, estando por aí? Parabéns. Beleza. Vamos embora. Francisco, o portão já foi destruído. É nosso, portão. Vamos defender. Vamos fazer isso. Vamos vir aqui. Putz, o mago vai me atacar, galera. Não vai rolar. Tá, seguinte. O que eu faço aqui? Eu posso subir aqui na escada e atacar o cara? Acho que eu posso. Se eu vier aqui. Dois caras vão me atacar. Meu Deus. Eu estou meio ferrado aqui. Eu não estou muito... Muito safe. Vamos ir para cá. Não, aqui todo mundo me ataca. Nossa. Não tem condições. Cara, não tem condições aqui, galera. Para onde é que eu vou aqui? Eu vou ter que avançar com muito cuidado aqui. Se eu vier para cá, vai acontecer a mesma coisa? A mesma coisa. Todo mundo me ataca aqui. Como é que é o movimento... Como é que eu faço para ver... Quanto que o inimigo anda? Tinha um botão que apertava. Eu me esqueci qual que era. Out of sight, but not out of mind. Tá, vamos vir para cá. Magia. Putz, arqueiro dá mais dano em mago, né? Nossa, a gente está ferrado aqui, galera. Vamos lá. Tá, só dois me acertam. Bola de fogo, pilar de fogo. Vamos tacar fogo no mato ali, galera. Esse cara vai morrer. Nossa, pilar de fogo dá muito dano, cara. Tá, o fogo dá cinco de dano. Eu acredito, né? Da última vez que eu vi era assim. É... Você deveria ter sido mais cuidado. Aquele cara com a magia vai me acertar ali. Se eu vier para cá... Acho que eu tenho que fazer isso aqui. Eu não tenho escolha, galera. Vamos atacar esse cara aqui. Ou a gente mata esse cara aqui. Cara, eu não sei se o fogo vai matar o cara, velho. Tem quanto de vida ele? Quanto de vida tem esse cara? Tem cinco. Eu acho que o fogo mata ele. Aqui ele vai! Ou a gente pode vir aqui e dar flechada nesse cara aqui, né? Vamos lá com o Robin. O Robin vai apanhar, galera. Não tem como não apanhar. Ele vai tomar umas porradas aqui. Ou a gente pode vir aqui com o nosso... O cara do machado e bater no cara aqui. Vai morrer. Oh, meu! Bom! Tomara que o cara morra para o fogo. Temos o machado. Boa, morreu para o fogo. Aconteceu. Beleza. O mago lá vai me acertar. Os arqueiros vão acertar a gente aqui. Nossa, pilar de fogo, mano. Cacete! Boa, Francisco. Defende aí. O Francisco está no modo de defesa. Não vai perder vida, não, Francisco. Caramba, mano. Pilar de fogo arrancou, tipo, metade da vida do cara. Meu Deus do céu. Ele vai tomar 14 estranos isso aqui. Nossa senhora! Agora eu não sei quem curar. Eu acho que eu vou curar o... Eu vou curar o Rob... Nossa! Quase que o Robin morreu, hein, cara? Tá bom. Tá, o Robin está quase morto ali, coitado. Caguei para as habilidades de combate. Mas lembre-se, ficar muito grito na batalha é um bom jeito de... Tá, tem como abrir baú, beleza? Isso aqui a gente faz depois. Pense profundamente. Acta rapidamente. Eu deveria subir aqui, né? Eu deveria estar subindo aqui nesse lugar aqui. A gente tem que avançar por um lado só, galera. Ataque provocador. Toma! Não, matou o cara, velho. Caramba! Vamos lá. Alguém tem que subir ali. Cadê o Linares? O Linares não tem cura, né? Agora que eu me lembrei. Vim para cá, vai me deixar ser acertado. Nossa, eu não tenho um lugar seguro para ficar. Vamos vim para cá. Cara, eu não tenho um lugar seguro para ficar, velho. Quando o seu coração começa a correr, É um lugar seguro para ficar, velho. E eu vou tentar subir ali. Eu vou tentar subir ali. Eu vou tentar subir ali. Eu vou ativar a defesa aqui. É o jeito. Tentar subir ali e matar aquele cara. A fé não me detrairá. Ahm, Eden, meu caro O Eden vai ter que vir pra cá pra defender Seja lá quem for que estiver aqui no meio Defende Eu vou ter que ir primeiro por esse lado Matar quem estiver aqui Depois eu vou ter que ir Não importa o que você está Tudo que precisa ser um erro Será que eu consigo subir aqui, galera? Vamos ver Ué Inventar habilidade de combate Trocar de arma Vamos usar poção aqui de novo O jogo está ficando difícil, hein Eu pensei que o jogo fosse ser meia boca Mediano Mas o jogo está com uma dificuldade razoável, eu diria Quanto a palavra ou a pedra Eu não me esqueço de nada Nossa, eu estou fodido, mano Qualquer lugar que eu vou Eu estou fodido, cara Deixa eu ver Aqui não Pilar de fogo pode jogar aqui nesse cara O cara do machado vai morrer por fogo Pronto, ele vai tomar 5 de dano do mato ali Ele vai morrer Ele vai morrer, esse cara Fizemos um turno maneiro aqui Morreu O negócio é atrair os arqueiros com os escudeiros Fazendo isso, a gente fica safe Putz, roberta Bomba Nossa, mano Dá muito dano, bomba hídrica, hein E não deixou molhado Como eu tinha suspeitado Ela não deixa molhado Boa, o arqueiro teve que descer Quando o arqueiro tem que sair do high ground, galera É porque deu merda Nossa, deu crítico Meu Deus do céu, mano Tá, estou vivo Caramba Bota a porrada Tá bom Agora é partir pra violência aqui Como é que eu subo aqui? Atacar, habilidade, trocar de arma, esperar Escada Boa Vai tomar porrada Morreu Haha Não sabia, mano Era só subir aqui que acabou a brincadeira O outro lado desce, então O outro lado não chega aqui Ah, vamos lá Eu tô sangrando, impressão minha É, vamos fazer o seguinte Quem que tem mais dano aqui, na moral Acknowledged Eu vou ter que usar o mago aqui Vou ter que usar o mago aqui Pra atacar o mago Vem pra cá Vai, dá bastante dano Dez Nove Putz Saca bola de fogo mesmo, vai Será que ele revida, mano? Eu acho que ele revida, hein Aura terrestre Aí ele revida Aí ele revida Com um ataque Tá O Eden Vem pra cá Alguém tem que morrer aqui Não tem como você Só largar eles aqui Ó, mata esse mago aqui Se vocês estiverem ouvindo um cachorro Surtando de latir no fundo Coisa que vocês não vão ouvir Porque eu configurei bem Esse microfoninho É o cachorro do vizinho, galera Vamos usar um ataque provocador Nesse cara aqui Pra ele só atirar na gente Pronto, ele vai ser obrigado A atirar no Francisco agora Tanto ele quanto o outro ali E o nosso caro Nosso personagem aqui Vamos mover ele pra cá Vamos usar uma poção Ainda bem que todo mundo tem duas poções Ainda bem que eu comprei poção, né Antes da gente começar Senão tá ferrado aqui Acabou o turno? Acabou? Acho que acabou o turno, né Amanhã é um novo dia Ah, não O Robin tá vivo, galera Olha que legal Eu não sabia Não me lembrava disso Vamos vir pra cá com o Robin Robin, poção Pelo amor de Deus, mano Eles vão fazer tudo diferente Os inimigos, quer ver? Pra atacar o cara errado Crítico Dois Um crítico de dois, velho Bom, você é ruim Pelo menos eles estão atacando o personagem correto Nossa, dois de crítico O que tá acontecendo? Que os caras tão dando dois de crítico Vamos, ataca o Linardi, não Não, não Mago, não Por que você não atacou o cara que tá do seu lado aqui? Seu trouxa A IA não sabe jogar, galera Você tem um cap Não, isso aqui causa 10% de dano baseado na vida que a unidade perdeu Nenhum de nós dois perdeu vida pra esse ataque dar muito dano Acredito que não ia fazer diferença Ah, mas você tá de sacanagem, né, jogo Esse jogo fez sacanagem comigo Faith will never betray me Ah, o Robin O Robin vai conseguir matar o cara Tá numa posição ruim, né, mãe? Matou Matou o desgraçado Pronto O P de nível Ganhou uns negocinho maneiro, beleza Atenso Ah, tem poção? Por favor, use Pense profundo Acta rapidamente Eu não posso ser inteligente, mas eu sei como fazer Ahn Certo seria eu recuar aqui, não seria? Vamos matar um cara aqui Eu acho que o mago consegue dar muito dano ali Mas eu já usei cura com ele Aí é sacanagem Talvez o Robert consiga Não soube Vamos avançar por aqui Vamos usar a defesa com o Robert Talvez ele consiga avançar por aqui É uma pena Aqui tem inimigo escudeiro Aqui tem mago Nossa, tá cheio de inimigo, hein, galera Essa é uma missão cheia de inimigos Tem que admitir, meus caros Usa a defesa aqui Esse cara vou vir pra cima, mano Não, o cara O cara foi pro fogo, mano Idiota, cara Raiado o jogo fazendo merda Hum, vou tacar um raio naqueles inimigos ali Que daram na água ali Droga, me provocou Tomou outra, cuzão Mais um mago Eu tô com menos personagens, né Provavelmente vai sem dizer Frank, se você pensa de usar magia de fogo contra um inimigo Não, não vou usar magia Vou usar magia de fogo Quanto inimigo congelado Quanto inimigo Pera, na moral Eu posso vir pra cá Eu tô viajando Eu posso vir pra cá Não tem problema O problema É eu ficar parado em cima do fogo Mas passar por ali É só não ficar ali Passar por ali eu posso Beleza, eu ganhei bônus com fogo Magia de fogo Você pode fazer isso Você pode fazer isso Vamos atirar nesse cara aqui, mano Eu poderia tancar todo mundo Poderia, mas olha a merda Que vai acontecer aqui A sorte está na minha parte Se eu correr Eles vão tudo bater no cara Que tá aqui Deve ter sido mais cuidado Acho que é melhor A gente recuar aqui Hum, aí é um problema, hein, galera Vamos recuar aqui Atacar Não tem nem como atacar Vamos esperar aqui Vamos ativar Só defender aqui Não tem o que fazer aqui Não tem o que fazer Vamos ativar defender aqui Pra gente não se ferrar Hum Eu posso ativar O Robert vem pra cá Esse personagem Defende Não luta mais inteligente Luta mais rápido E usa ataque provocador No cara do machado Pronto Ele vai ser obrigado a me atacar E o Robert vai ficar safe E como o Robert Tá com a defesa ativada Ele não vai tomar muito dano De nenhum deles ali Boa, o cara andou Esse cara que andou É uma idiota Porque Eu vou tacar raio nele agora Hum, vou revidar Morreu Putz Pancada frenética É essa habilidade Então, né Ela dá muito dano Não, mano Vai tomar Eu vou dar pancada frenética Agora com esse personagem aqui Nossa Foi direto no Robert, mano Eu cuidei Pra esses caras do machado Não chegar E eles foram direto nele Beleza Tô vivo, mano Tô vivo Cara, esse maluco é muito forte Da lança Eu tô sentindo que eu tô jogando Os Party Emblems Do Super Nintendo, galera Antes de eu dominar As mecânicas do jogo Eu apanhava assim mesmo Quando eu era moleque Que saudade De jogar uns RPGs assim Pena que tem Tem tanto diálogo No jogo Que a maioria de vocês Já deve ter fechado o vídeo Não esse aqui, né Mas O outro Bom, aqui dá pra fazer um estrago Vamos no mago Habilidade de combate Pancada frenética Matamos o mago Adeus Nossa senhora Cortei o pé dele fora Seguinte Magia Magia Raio Não acerta ninguém Olha essa merda, galera Caralho, mano Não acerta ninguém E aqui? Caralho Não tem range, cara Porra Porra, jogo Tu tá de palhaçada Comigo, velho Vou ter que usar Pilar de fogo No cara ali, mano O jogo é troll, galera O boneco não corre O boneco tem um pé só Não consegue ir rápido, não Se o seu sangue é fechado Se o seu sangue é fechado Se o seu sangue é fechado Não tem problema Se eu não matar esse cara Eu tô fudido Não Ah, eu tô sem habilidade Agora que eu lembrei Eu já gastei as habilidades Quando o seu sangue começa a correr Calma e faça um minuto Vamos matar esse cara aqui Com um ataque provocador Tomara que ninguém morra desse lado aqui Aqui a gente tá meio ferrado Aqui a gente tá tipo Vamos rodar Eu poderia meter uma flechada aqui Acho que eu vou fazer isso Eu não tenho o que fazer, vai É melhor mandar esse espadachinho aqui E dar um golpe provocador No cara do machado aqui É a pena Putz, peraí Não vai dar Sacanagem Atacar o cara não vai rolar Porque eu não andei, né Vamos provocar esse cara aqui Pronto, esse cara vai ser forçado Para me atacar Um deles vai atacar o arqueiro O Robin Infelizmente Nossa senhora Tá, beleza Tá, beleza Bom é que o cara não andou, né Arqueiros tem esse problema, né Eles sacrificam movimentação para atacar Aí, morreu o otário Deixa de ser trouxa A gente tá bem, por enquanto Vivos, por enquanto Amanhã é um novo dia A fé nunca vai ser treinada Vou vir aqui abrir esse baú Dinheiro? Poção de recuperação Olha que legal Ok Vem aqui Eu tenho habilidade Pancadaria frenética Não, não é Essa pancadaria frenética Com arma melee Crítico, maluco Toma Tamo vivo Faltam dois inimigos só, né A mulher maga E o líder dela Putz, tem mais Inimigo lá em cima Ai, jogo Sacanagem Jogo troll Porradaria aqui Crítico Nossa, boa, Francisco Francisco tem pouca vida Bom, antes de enfrentar o inimigo lá em cima Inventário Poção Vamos ter que recuperar a vida com o que a gente tem aqui Esse aqui não tem poção No meio do mato Aqui no meio do mato Outro de vista Mas não outro de mente Ninguém mais tem poção Eu tô sem os personagens que curam Infelizmente Você cura Vou ter que usar poção Não tem como usar no aliado, né Deixa eu ver uma coisa Desfazer Configurações O que é desfazer 10-10? Eu não vou Não vou fazer isso, não Tem até como reiniciar ali, galera Inventário Ah, esse aqui tem poção de sobra Ué, dá pra usar no aliado? Será, mano? Depois eu vou ver se tem como tacar a poção no aliado Que tá perto Se o seu sangue é quente Se o seu sangue é quente Tenha sua cabeça Entendido Esse cara me ataca? Esse cara pode vir até aqui O raio de ação dele Então vamos vir até aqui Vamos dar o 8 Vamos atrair os caras pra cima da gente É o que a gente tem que fazer aqui Atrair os maluco Boa, defesa do Robert recupera a vida Vamos fazer isso Esse cara vai até aqui O do machado também Nossa, esse tem um Esse cara tem um raio de ação muito grande, velho O que a gente tem que fazer é um erro Aqui ele vai Eu não posso ser inteligente, mas eu sei como tacar Jogo trola, velho Oi, jogo Vamos ativar o defender aqui Como você comanda Eu posso lidar com isso Eu vou tomar muito dano se eu ficar aqui nesse lugar aqui Reto com ele Sacanagem isso aqui Vamos vir aqui pra cá Pra frente Pra esse lado aqui Agora sim Agora ele vai me atacar Não tem escolha, galera A gente vai ter que ser atacado aqui Pra poder avançar o combate aqui Vamos fazer isso Vamos atrair aqui A destinação não importa É as pessoas que você está com Aí, o mago vai me atacar lá Cara, vai ter que ser assim Vamos dar o wait aqui Os caras vão ter que atacar a gente Se esse mago for em cima do arqueiro Eu mato ele com o machado Nossa, pilar de fogo Não, cara Pilar de fogo dá muito dano, cara Usa outra coisa na gente Meu Deus do céu Pilar de fogo, galera Meu Deus do céu Tá, beleza Conseguimos Tomara que essa mulher não ataque ninguém O outro mago não ataque ninguém Beleza, tá Tem um cara molhado ali Tem um malakói ali Tem um malakói debraico ali Ok Enfrentar chefões Tá, vamos lá Magia, raio Ah, vai te fuder Jogo Porra, jogo Tem que andar até aqui Pra tacar um raio no cara, velho Jogo trola a gente, mano Raio Toma Apolhado, toma raio Nossa, 16 é muito dano, velho Caramba, é muito dano Seguinte Inventário Não dá pra curar o aliado Infelizmente Infelizmente não tem como curar o aliado Eu acredito que eu vou Atacar esse cara aqui E morrer depois É, eu acredito que o Robert vai se ferir E vai morrer Não tem problema É, o Robert tá fudido, mano O que eu tinha que fazer ali Matar esse cara aqui na água Na lama Na lama Matar o maguinho deles Com a habilidade pancada frenética Vai tomar hit kill Pra arrancar o pé dele Pronto Ai meu joelho, Kleber Pronto Eu posso meter flechada nesse cara? Posso Ele vai me bater Esse cara Você pode fazer isso Você pode fazer isso Ou ele vai em cima Ou ele vai em cima do mago Ih Nossa Ai caralho Ai caralho Não Não Deu tudo errado Tá bom, tá bom Não deu tudo errado não Meu Deus do céu Ai caralho Eu quero saber como que a gente vai pra recuperar nossos amigos, galera Seja palavras ou pedras Eu não faço nada Eu não sei como vamos liberar nossos amigos Recuperar nossos amigos, sinceramente Ruela de Fuego Pronto Esse aqui tem mais vida Por ele ter mais vida Amanhã é um novo dia Meu Deus Você vai me atacar mesmo assim? Caralho Você vai me atacar mesmo assim? A mulher vai me atacar mesmo assim, galera Vou matar esse cara aqui Tá Ok Eu ganhei contra-ataque com arco Isso é bom Tá Eu vou conseguir fazer Vamos atacar esse cara aqui Eu tô sem habilidades Grita Nossa, não gritou Esse mago é forte, hein Tá, vamos lá Vamos usar o personagem principal aqui E atacar essa mulher Vamos dar golpe provocador nela Pra ela não atacar o aliado da gente Boa Provocamos a Senhora Esperanza Olha, tamo vivo galera Perdemos Perdemos os personagens O Leo e o Robert Mas tá tudo tranquilo Eu só quero saber como a gente recupera eles, né Boa Boa, matamos o cara Não vai precisar gastar ponto aqui Bom, é meu turno Não lutem inteligentes Não lutem inteligentes Lutem harder Eu quero abrir aquele baú ali A sorte está na minha parte Eu não posso ser inteligente Mas eu sei como se tornei Tá, eu quero abrir esse baú aqui, mano Quero abrir esse baú aqui Ele tá... Esse cara tá provocado por ela, correto? Vamos bater, vai Putz, não vai rolar, galera Não vai rolar fazer isso, não Agora que eu percebi Eu não vou... Não vai rolar pegar o baú Vamos ter que derrotar a mulher Senão ela derrota o Eden Com o pilar de fogo E ele bate em retirada Já era Beleza Beleza Armadura de pano serena É o saque dela, né A gente podia ter pego o baú lá atrás Cara, só um personagem upou Eu tô... Eu tô impressionado Eu tô abismado, galera Como a gente vai recuperar os bonecos Depois de ter feito essa luta? Eu ainda não aprendi O jogo não me disse Não mostrou enfermaria Eu tô abismado 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 O que devemos fazer com ela? Não é a nossa chamada. Nós vamos levar ela para Castilian e deixar ela para Isoro. É isso que você mencionou? Sim, isso é correto. Sir. Sir! Eu ouvi você, eu ouvi você. Os jovens sempre estão se divertindo. Não acho que eu já vi você antes. E olha isso. Eles ainda estão colocando esse pequeno brato com nós, Trunks. Eu acho que você é um de Isoros trapping os jovens, hein? Eu acho que você é um de Isoros. 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 Eu acho que você ganou um monte de vitórias na batalha. Você não pode ser batido quando se trata de as taxas. Eu acho que você é um de Isoros. 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 Eu só te dou um de Isoros. Se entregar as portas. Você se encontrou um grande. Eu acho que você é um de Isoros. Eu espero que você tenha chegado na próxima vez. Eu acho que você está sendo um de Isoros. Muitas pessoas estão se tornam. Porque eu não sabia como lidar com eles. É um de War de Isoros. É um negócio de guerra. E isso é exatamente por isso que precisamos de sua ajuda. Claro, é importante ganhar a batalha, mas com sua ajuda, eu poderia salvar muitas vidas. Saving vidas, huh? Você é green. Então, você disse que você ouvi muito sobre mim, né? Eu tenho. E tem uma bebida esperando para você fora. Que tipo? Eu não sei, a batalha não é realmente minha coisa. Eu pensava que eu só começaria a fazer a tab e deixaria você decidir. Eles me chamam de Gilberto. Eden, eu vou te contar. E eu sou o problema. Eu vou te contar. Eu sou o problema. E aí, galera, chegamos no acampamento e recrutamos Gilberto. Que é esse velho maluco aí Velho maluco não, né? Falar com o ajudante perto das tendas Deixa eu ver uma coisa Bom, galera Seguinte Eu vou encerrar por aqui, meus bons No próximo vídeo a gente volta com mais gameplay de Lost Adolon Galera, eu acredito, sendo sincero Que a gente vai ter como recuperar os bonecos Porque olha o estado, galera Ela não luta Não luta Esse cara não luta, Leão Ninguém luta, velho Ninguém luta, galera Então eu acredito que a gente vai ter como Recuperar os personagens depois, beleza? Obrigado por terem assistido E a gente se vê no próximo vídeo De Lost Adolons, galera Tchau Eita batalha fodida, hein? Falou